O Pianco APB hoje está aqui na cidade de Emas, diretamente do movimento, que nós temos justamente como tema, que é o primeiro congresso municipal da União da UB, nas redes e nas ruas sociais. Então aqui nós estamos diretamente com o movimento, que é diretamente passando aqui, que é o primeiro congresso municipal da União da UB, nas redes e nas ruas sociais. Então aqui nós estamos diretamente com o tratamento aqui da cidade de Emas, que é trazendo aqui todas as verduras.